Bom dia, que Deus e os céus te guardem, que nesse dia o sangue de Cristo te guarde, o sangue de Cristo te cubra, o sangue de Cristo te proteja, te livre de toda inveja, todo olho grande, de toda maldade, de todas as ciladas, de todas as investidas do inimigo e também de todas as armadilhas escondidas no caminho. Enquanto você estiver me assistindo, enquanto você está tomando posse desta palavra, que o sangue do Cordeiro, que o sangue de Cristo venha estar sobre a sua casa, que o livramento nesse dia de sexta-feira, que o livramento toque, chegue, abrace todos os seus familiares, todos os seus parentes. Esse dia de hoje, espiritualmente falando, é um dia muito carregado, pesado, que muitas pessoas são setadas, que muitas pessoas são atingidas, mas na sua vida vai se cumprir o que diz o poderoso Salmo 91. Nenhum mal te acontecerá, praga nenhuma chegará na sua vida. Você crê? Você toma posse? Hoje, escute o que eu vou te falar com bastante atenção. Nós estamos todos os dias orando na campanha de Daniel, que vai terminar nessa próxima segunda-feira. Muitos testemunhos já começaram a acontecer. O seu testemunho vai chegar. Essa campanha de Daniel é uma campanha para liberar bênçãos que estavam presas, que estavam retidas. Isso está escrito no livro de Daniel, capítulo 10. Ele orou durante 21 dias. E a Bíblia diz que Deus ouviu no primeiro dia que ele orou. Mas o inimigo que atua na região celeste, o principado, estava segurando a vitória dele. Mas Daniel perseverou em oração. Continuou perseverando e isso durou 21 dias. Então, Miguel, o arcanjo de Deus, lutou contra o inimigo e levou e entregou a vitória a Daniel. Eu tenho certeza que o arcanjo Miguel também vai trazer a sua vitória, a sua bênção. Você que já é minha ovelha, que me acompanha aqui no canal do YouTube todos os dias, todas as noites, você já sabe que eu pedi para você comprar uma garrafa de suco de uva. E eu mostrei duas que eu comprei. Porque pode ser uma grande ou pode ser uma pequena. Não importa o valor, não precisa ser caro, contanto que venha ser suco de uva. E eu vou, nesses últimos dias do ano, te entregar segredos espirituais que irão mudar a realidade do próximo ano na sua vida. Isso você pode ter certeza. Como profeta, eu estou te garantindo. Eu estou te garantindo como profeta. Você já ouviu a expressão, sangue de Cristo tem poder? Realmente, a única coisa que faz o inimigo cair por terra, que derruba ele para ele não levantar mais, é o sangue de Cristo. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, que houve uma batalha no céu, que houve uma guerra no céu. A Bíblia diz que os anjos de Deus lutaram contra o inimigo, lutaram contra o diabo. Assim chama a Bíblia. E o diabo e os seus espíritos caídos lutaram contra os anjos de Deus. Mas a Bíblia diz que os anjos de Deus só venceram por causa do sangue do cordeiro. Imagine se os anjos de Deus só venceram por causa do sangue do cordeiro. Como um ser humano normal, para vencer uma batalha, vai vencer sem o sangue do cordeiro, sem o sangue de Cristo sobre a sua vida. Eu vou estar, nos próximos dias, entregando para você vários segredos espirituais. A Bíblia vai dizer, no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, Deus dando uma direção ao profeta, para o profeta ensinar o povo. Deus manda que o profeta mostre. Eu sei todos esses segredos espirituais como profeta e eu vou estar passando para você. Você sabia que tem um local exato na sua casa, três locais exatos na sua casa, que Deus mandou o profeta ensinar o povo para passar o sangue do cordeiro? E Deus promete, está aqui na Bíblia, está aberta em minha frente, Deus promete. Tem três lugares e tem um horário certo para você ungir, para você colocar o sangue do cordeiro. Sabe o que Deus promete? A casa que estiver com o sangue do cordeiro, o destruidor, meu Deus, me arrepiei agora muito forte, o destruidor não vai entrar. Por isso que o poderoso Salmo 91 diz, cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, pois a pessoa que é de Deus, o mal não toca. Lembra, quando a Bíblia fala sobre as dez pragas, a Bíblia diz que na casa de todo o egípcio morreu uma pessoa, mas na casa do povo de Deus não morreu ninguém, porque a casa do povo de Deus estava debaixo dos segredos espirituais. Você sabia que se você tomar o sangue do cordeiro debaixo de uma oração que eu vou fazer por esses dias, você se liberta de qualquer inveja, de qualquer maldição de olho grande, doenças e enfermidades caem por terra, vícios não vão existir. Nesse próximo ano, Deus vai blindar a tua casa. Existem segredos espirituais, que eu como profeta, eu vou passar para você. Existem horários específicos, aqui na Bíblia fala, horários específicos, que se você tomar o suco de uva, que é consagrado, transforma-se no sangue do cordeiro, sua vida é totalmente protegida. Não existe depressão, não existe angústia que fique. Bispo, como o suco de uva vai representar o sangue do cordeiro? Se você olhar, lembra de um quadro que tem o Senhor Jesus e os seus discípulos na última ceia? Naquela última ceia, o Jesus pega esse elemento, olha para os discípulos, ora e diz, esse é o meu sangue, ou seja, quando você pega esse elemento e consagra a Deus, esse elemento representa o sangue de Cristo, o sangue do cordeiro. Eu quero que muitas pessoas já compraram, mas se você não comprou ainda, eu quero que você compre outra coisa. Não precisa, tem gente comprando um desse para cada família, não precisa. Uma garrafa é suficiente para as direções que eu vou dar. A partir de segunda-feira, próxima segunda-feira agora, termina a campanha de Daniel. E no término da campanha, já na segunda-feira, eu vou começar a consagrar e te ensinar segredos espirituais que você nunca ouviu. Está tudo na Bíblia. O ano de 2021 vai ser um dos melhores anos da sua vida. Não vai ter inveja, não vai ter olho grande, pessoas não vão cair doentes na sua casa, porque Deus vai guardar, porque Deus vai livrar, porque o Senhor vai proteger. Se você não comprou suco de uva, compre, compre. E se você já comprou, aguarde. Vamos estar orando e na segunda-feira eu começo a consagrar, eu começo a consagrar, orar o suco de uva, porque esse suco de uva, ele vai ser usado, o sangue do cordeiro vai ser usado em um dia específico que eu vou te falar a partir de segunda-feira. Tem locais na sua casa que quando você ungir, você vai ver a prosperidade entrar, você vai ver a bênção entrar. Eu vou te ensinar a ungir a sua família debaixo dos dons espirituais. Você vai ter paz, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Amém? Escreve nos comentários o seu nome, escreve nos comentários o seu nome e a seguinte frase, escute isso aqui, a seguinte frase, sangue de Cristo, o sangue de Cristo me protege. Seu nome, só o primeiro nome. E a frase, o sangue de Cristo me protege. Escreve aí nos comentários, porque quando você escreve, você dá legalidade a Deus. Se você não deixou o gostei ainda, deixa o gostei, clique aí nesse símbolo, porque isso faz com que outras pessoas conheçam esse canal. E se você não se inscreveu ainda, e você quer tomar posse da bênção, da vitória, quer que eu venha ser profeta na sua vida a partir de hoje, aí embaixo tem a palavra inscrever-se. É só você clicar aí agora. Clica aí agora. Todo dia eu entro aqui, eu não sei que horas você vai assistir essa mensagem, mas eu entro aqui durante o dia, pela manhã, 5 da manhã, eu entro aqui para orar. 18 horas também eu entro para orar. E meia-noite também. Essa madrugada eu estava ao vivo, com 61 mil pessoas ao vivo, plena meia-noite. É muito forte o que Deus tem feito. E eu gostaria, antes de orar, que você avisasse as pessoas que não sabem dessa campanha. Avise, mande comprar o suco de uva, mandem se inscrever no canal, porque vai ser bênção. Inclusive, eu sei que você vai compartilhar hoje com muita gente, mas eu gostaria que hoje você escrevesse alguém que não é inscrito e não sabe dessa campanha. O sangue de Cristo vai cobrir essa pessoa também. Fale a sua experiência, como está sendo bênção participar dessas orações para alguém. Pelo menos uma pessoa hoje, você vai escrever nesse canal. Amém? Eu vou agora orar com você e orar por você. O bispo está um pouco rouco, você está vendo que nós estamos orando todos os dias, mas eu estou na fé para ser profeta de Deus na sua vida. Se você puder agora, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Essa oração de hoje, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e deixasse essa oração entrar em você. Somente feche os olhos e ouça essa oração. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pulo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livra-lo-ei e o glorificarei. Sacia-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai querido e Pai amado, nesse momento de oração, eu entro na tua santa e poderosa presença. Eu quero declarar todas as bênçãos, todos os doze livramentos contidos no Salmo 91. Eu estendo a minha mão e quero declarar essa bênção na vida dessa ovelha querida, que agora meu Pai me acompanha, que agora toma posse, aleluia, que agora meu Pai crê na vitória. Eu declaro a bênção, declaro a vitória do Senhor. Todos os doze livramentos contidos no Salmo 91. Receba na tua vida, receba na tua casa, receba na tua família. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Levante uma de suas mãos, diga eu creio, diga eu tomo posse. Ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém, diga graças a Deus. Respire fundo, ovelha querida. Tome posse da sua bênção, da sua vitória. Estou levando, estou indo para Segipe. Nesse sábado estarei em Segipe entregando essa bênção para as minhas ovelhas em nossa igreja de Segipe, na Avenida Delmiro Gouveia, ali próximo ao Shopping Rio Mar, convocando as minhas ovelhas de Segipe para estar comigo. Agora, que você já tomou posse da sua bênção, da sua vitória, você tem uma missão. Você é diferente. Sua vida é iluminada. Você é uma pessoa escolhida por Deus. A sua missão é compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder hoje. E, se tiver alguém na sua casa que não for inscrito nesse canal, pegue o celular da pessoa, mostra como é, escreve ela. Nós vamos fazer assim, você vai escrever a pessoa e eu vou ganhá-la para Jesus Cristo. Não para a religião. Eu não falo de religião, eu falo de Jesus Cristo. Hoje, hoje, apresente esse canal para alguém e mostre dessa campanha que vai começar. vai ser forte, ovelha querida do meu coração. Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová, Jiré, te abençoe.